Música A presidente da Fiocruz, Nízia Trindade, recebeu nesta sexta-feira na Alerj a medalha Tira Dentes. Durante a cerimônia foi enfatizado o papel crucial da gestora no protagonismo da Fiocruz durante a pandemia. A deputada enfermeira Regiane lembrou que a instituição, sob o comando de Nízia, tomou a dianteira em pesquisas sobre a doença, na produção de vacina em parceria com a AstraZeneca e a Universidade de Oxford e na abertura de leitos para dar apoio ao SUS no atendimento à população. Nízia é a primeira mulher a presidir a Fiocruz em 116 anos de história e a gestão dela é marcada pelo diálogo, tanto com os trabalhadores quanto com os representantes das três esferas do governo, municipal, estadual e federal. A cientista também foi citada como referência na luta pela saúde pública e na conscientização da população. Essa medalha hoje representa 600 mil pessoas que perderam a vida por Covid. representa a gente homenagear uma instituição que enfrenta, enfrentou já, está enfrentando e ainda enfrentará a negação da ciência. Nós vivemos um momento muito difícil, um governo muito difícil, um governo que nega a ciência, um governo que nega a vacina, um governo que nega as mulheres. Então, Nízia, para a gente, representa a luta das mulheres, representa mais de 100 anos de uma instituição que sempre lutou, sempre trabalhou, sempre buscou pesquisas para valorizar a saúde da nossa população. O secretário municipal de saúde, Daniel Sorães, reforçou que a Fiocruz é símbolo do combate à Covid-19 na cidade do Rio de Janeiro e no Brasil. Segundo ele, a homenagem à Nízia Trindade é mais do que merecida, porque se a Fiocruz conseguiu cumprir esse lindo papel com maestria em um momento tão difícil, foi porque ela conseguiu conduzir muito bem os trabalhos da instituição. Foi uma das grandes forças de luta contra o vírus e de intensificação de todos os trabalhos de combate na produção das vacinas, mas também na montagem do hospital de campanha da Fiocruz, no fortalecimento da área assistencial do INE, também trabalhos de diferentes estados da federação, no apoio às secretarias municipais e estaduais, na estruturação dos seus programas de combate à Covid-19. E hoje a gente pode falar com muito orgulho que a Fiocruz desempenhou um lindo papel num momento tão difícil e tão doloroso para toda a sociedade brasileira. E a presidente Nízia Trindade foi pessoa certa nesse local, nesse momento. Além da competência de Nízia na gestão da Fiocruz, o secretário estadual de saúde, Alexandre Kinep, que também esteve presente na cerimônia, fez questão de destacar duas características da cientista, a simplicidade e a gentileza. Para a Kinep, esses atributos foram fundamentais para firmar parcerias e possibilitar o enfrentamento de grandes crises, não só da pandemia da Covid-19. A importância da Nízia não é só pelo fato de ela ser a presidente da Fiocruz, a primeira mulher presidente da Fiocruz, mas pela forma como ela conduz essa presidência, com o diálogo sempre aberto com as instituições. O povo do Rio de Janeiro tem muito a agradecer pelo papel que ela teve ao longo desses últimos anos todos, não só como presidente, mas também na época de vice-presidente, na parceria com a secretária estadual de saúde, na condução de políticas públicas de enfrentamento de epidemias de dengue, zika, chikungunya, ebola, e agora com um papel relevante no enfrentamento da pandemia do coronavírus. Durante a homenagem, foi ressaltada ainda a importância do Rio de Janeiro para a ciência e a tecnologia do Brasil, devido à presença no Estado de instituições de pesquisa e universidades que são referência na América Latina e no mundo. Para o deputado Valdeque Carneiro, a Fiocruz é essencial na articulação da ciência no Estado. Primeiro, a nossa consideração, o nosso respeito pelo que representa a Fiocruz para a ciência brasileira. E segundo, a Anísia, como você falou, como pesquisadora, como cientista ela mesma, e ao mesmo tempo assumindo a gestão desse grande conglomerado científico que é a Fiocruz, e introduzindo uma gestão não só competente tecnicamente, mas muito sintonizada e comprometida com a relação da ciência, com as demandas sociais, com as demandas populares. Por exemplo, a parceria que nós temos aqui na Alerte com a Fiocruz. A Alerte destinou recursos para que a Fiocruz pudesse lançar editais para enfrentar a Covid nas áreas de favela, nos territórios populares da região metropolitana do Rio de Janeiro. Nísia Trindade agradeceu a homenagem e reforçou sua convicção na saúde coletiva e na democracia. A presidente da Fiocruz falou sobre uma ciência pautada em valores e com compromisso com a sociedade. Ela também afirmou que não se trabalha sozinha. Creio que é um trabalho da ciência brasileira e do sistema único de saúde. São os dois grandes pilares no enfrentamento a uma crise como essa. Uma crise que também traz aprendizados, onde temos pontos fracos e precisamos avançar. E eu acho que nada disso será enfrentado se não houver um consistente financiamento à ciência, à educação e à saúde no país. Como eu falei, a discussão da liberdade tem que ser colocada. O que nós entendemos por liberdade? Como que a questão do direito individual se coloca diante do direito coletivo de todos, dos riscos que numa situação de pandemia como a que vivemos se coloca. Como aprofundar a democracia, a igualdade, o SUS no Estado. Então, acho que a medalha nesta casa e com a simbologia que representa o nome de Tiradentes, eu acho que fala muito forte, não é, todos nós. tr indication de que foi uma situaçãoльfeira, uma tarefa designed em baia, obrigada, aisions que... segurança! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau Tchau, tchau, tchau! L JJ, tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto